Descubra a revolução para suas pernas com a bota de compressão pneumática recovery da Lida Fácil. Um design incrível que une conforto e tecnologia. Os 9 airbags de alta potência comprimem com precisão. Controle completo na palma da sua mão. Ajuste os modos de massagem com um simples toque. Combate edemas e linfedemas com facilidade. Reduza o desconforto das varizes e recupere a confiança nas suas pernas. Perfeito para atletas. Acelere sua recuperação com uma massagem tão eficaz que parece profissional. Versátil para todos os pontos. Panturrilhas, coxas e pés. Com aquecimento ajustável nos joelhos até 55 graus Celsius. Sem fio trazendo mais mobilidade e conforto. Fechamento em velcro de alta qualidade. Fácil de limpar. Fácil de manter. Simples de usar. Fácil de ajustar. Diga adeus ao cansaço e inchaço nas pernas. Com resultados comprovados e feedback positivo. Junte-se a milhares de pessoas que já confiam na bota recovery de compressão da Lida Fácil. Ao comprar agora, você ganha uma bolsa de transporte de brinde. Perfeita para levar sua bota recovery onde quer que vá.